aí gente ó, essa cobra aqui ó, foi morta agora, recentemente carro passou por cima dela, bichona, aqui ó, já tava sangue aqui ó olha aqui o maracá dela aqui, aí ó bichona, mais de um metro, o carro passou mesmo na cabeça legal é o que mano, uma jibola, jaraca, e aí, o maracá dela aqui ó, vê se dá pra ouvir legal né? bom, lamentar aí a morte dela, mas olha aqui ó, olhando assim, acho que tá mais de um metro mais de um metro e aí e aí e aí